Olá, seja muito bem-vindo ao canal, deixe essa música tocando na sua casa que o milagre vai acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Esta frequência tem o poder de remover qualquer energia negativa que impeça você de prosperar e de realizar os seus desejos, você vai notar uma grande significativa na sua energia e no ambiente que você vive, é uma frequência maravilhosa para você estar prosperando, atraindo tudo que há de positivo no ambiente. Este áudio contém a frequência do milagre e mensagens subliminares que vai fazer a sua vida mudar, vai fazer sua energia mudar, vai fazer coisas maravilhosas acontecerem em sua vida. Então, deixe esse áudio tocando e você vai notar que o milagre vai acontecer. Coisas maravilhosas acontecem em minha vida. Coisas maravilhosas acontecem em minha vida. Coisas maravilhosas acontecem em minha vida. Eu agradeço pela prosperidade da minha vida, eu agradeço pela abundância da minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo conosco em vida. Estão acontecendo muitos milagres na minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo na minha vida, eu agradeço pela energia positiva que está me cercando, eu agradeço pela energia positiva que está me cercando, eu agradeço pelo meu estado seguindo tudo o que eu quero, porque tudo o que eu quero eu consigo, eu agradeço, tudo o que eu quero eu consigo, tudo o que eu quero eu consigo, tudo o que eu quero eu consigo, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço pela prosperidade na minha vida, eu agradeço pela abundância da minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo na minha vida, estão acontecendo muitos milagres que estão acontecendo, eu agradeço pela energia positiva que está me servindo, eu agradeço o que eu quero, o que eu quero, eu consigo, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, gratidão no milagre, gratidão no milagre, gratidão no milagre, eu agradeço pela prosperidade, eu agradeço pela prosperidade da minha vida, eu agradeço pela prosperidade da minha vida, eu agradeço pela oportunidade da minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo na minha vida, E que estão acontecendo muitos milagres E que estão acontecendo Eu agradeço Eu agradeço E que estão conseguindo tudo o que eu quero Porque tudo o que eu quero Eu consigo Tudo o que eu quero Eu consigo Tudo o que eu quero Eu consigo Eu agradeço Eu agradeço pela prosperidade, eu agradeço pela prosperidade na minha vida, eu agradeço pela abundância na minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo na minha vida, estão acontecendo muitos milagres na minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo na minha vida, eu agradeço pela energia positiva que está me segurando, eu agradeço pela energia positiva que está me segurando, eu agradeço por Deus, está conseguindo tudo o que eu quero, porque tudo o que eu quero é possível, eu agradeço, tudo o que eu quero é possível, eu agradeço pela prosperidade, eu agradeço pela prosperidade na minha vida, eu agradeço pela prosperidade na minha vida, eu agradeço pela abundância na minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo na minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo na minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo, eu agradeço pela prosperidade em muitas vidas, eu agradeço pela prosperidade na minha vida, eu agradeço pela prosperidade, prosperidade na minha vida, eu agradeço pela abundância na minha vida, eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo na minha vida, estão acontecendo muitos milagres na minha vida, eu agradeço pela energia positiva que está no seu mundo, eu agradeço eu estou conseguindo tudo o que eu quero, porque tudo o que eu quero, eu consigo, eu agradeço, tudo o que eu quero, eu consigo, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Gratidão, milagre, gratidão, milagre, gratidão, milagre. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto